Olha esse carro para os tops dos tops, gente, também pra quem mora no asfalto, porque vai eu numa lombada passar com um carro desse aqui na rua, misericórdia, o carro nem sobe, olha isso, que top, ó, lá vem um capacete dentro e o capacete encaixa ali pra manter sua cabeça firme, não sei pra que que é, né, eu acho que é carro de corrida isso aí, viu, não é carro normalzinho, não, olha que chique, a pessoa começa a controlar seu cérebro porque o negócio ali engancha ali o capacete, não, mas é muito lindo, olha isso, gente, só tem esse carro que é milionário, porque duvido qualquer um comprar um carro desse, olha que top, comenta aqui se você gostou desse carrão, eu adorei, olha, chique, coisas que não deram muito certo na máquina de prensa lá, galerinha, tudo tá fugindo ao fato, foi-se embora, o negócio também, a letra U, o negocinho, ih, esse tapoel, quebrou um, quebrou um, agora o porquinho de plástico, não deu tempo de amassar, esse aí até que é melhor, galerinha, tá cada vez mais fácil de colocar as coisas, né, eu coloquei na porta aqui rapidinho, né, mas tem que saber, pô, porque essa espuma aí ela enche e fica feia, bichinho, depois eu acho que tem que cortar, passar assim, né, mas é bem da hora, né, dá pra fazer uma letra com esse negócio aí, bem que eu acho pequeno, se tocar na... Galerinha, quem nunca se matou pra colocar essas bexigas uma dentro da outra, por isso que é só os profissionais que ficam aqueles negócios lindos, aqueles arranjos lindos de flor de bexiga, né, galerinha, eu já tentei colocar uma bexiga transparente dentro da outra, me deu um trabalhão, nossa, quase que eu não consigo, consegui, mas não ficou perfeito. Galerinha, fazendo pingente de ouro puro, galerinha, ela jogou o negócio ali, deve ser ouro derretido, agora jogou água e ficou amarelo, ó, mas era cinza, né, nossa, que lindo. Galerinha, tadinho desse camaleão, galerinha, ele foi preso ali na hora que jogaram concreto e não viram que ele tava ali, galerinha, então pegou nele mesmo, lá nas patinhas dele, tadinho, deve tá sofrendo ali, né, quanto tempo será que ele tá ali, até essa pessoa ter descoberto? Olha lá, o pessoal tá tentando soltar ele ali, mas, gente, tadinho, será que ele vai viver? Olha, ele tá até da cor do cimento ali pra se camuflar, mas não adianta se camuflar, ele tem que ficar com o corpo mesmo pra, é, porque ele tem que se esconder dos bichos que vai tentar pegar ele, né? Olha, gente, foi bem as patinhas dele ali do lado, tadinho, deve tá doendo, né? Olha, tá conseguindo, vai, vai que você consegue. E a mãozinha dele tá presa ainda. Nossa, que judiação do bichinho, olha lá, conseguiu soltar o pé, agora falta a mãozinha dele. Tadinho, então ele deve ter ficado parado muito tempo, porque pra ter secado o concreto, concreto demora pra secar, né, gente? Olha lá, tadinho. Galerinha, olha isso, que legal, gente, você tem que sair correndo antes da água abaixar, galerinha, você pode ir e voltar e ir e voltar, vamos ver se eles vão se molhar. Vai, 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 vai abaixar, vai, 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 já era, já era, já era, já era, já era, já era. Todo mundo se molhou. Carne com melancia, isso mesmo, gente. Diz que fica bom, olha lá. Cortou tudo ali, colocou a carne dentro, vai botar pra assar. Será que fica bom? Acho que a melancia torra tudo ali dentro, viu? Agora cortou a medida certinha ali da carne. Acho que vai fazer um bife de melancia. Ah, deve ser pra gente vegana, né? Deve ser. O que é esse negócio preto que ele tá pitando? Será que é molho? Deve ser algum tipo de molho, olha lá. Pra dar uma enganada. Gente, olha, a melancia é bem fortinha. Porque ele tá mexendo, mexendo e não quebra. Pronto, olha lá. Pedação de carne. Ah, que legal, né? Deve ser pra quem é vegano mesmo.